Eu sou a Teresa Cunha, tenho muito gosto em dar as boas-vindas ao professor Décio, que está connosco e que se dispôs a começar a fazer este caminho sobre a refeição, sobre um dos pilares da Universidade, um dos pilares fundamentais para a inovação e para a função social e política da própria Universidade, que é a extensão. Só vos quero dar mesmo as boas-vindas, porque tenho conto comigo os nossos queridos colegas de Miguel de Arcísio, que são os grandes, quem realmente pensou neste ciclo de conferências e que preparou juntamente comigo, mas são aqueles que estarão em melhores condições de fazer uma apresentação mais substantiva. Mas desde já, queria agradecer muitíssimo, uma longa viagem, seja muito bem-vindo, volte sempre. Pessoal, boa tarde a todos e todas, meu nome é Gabriel Munoz, sou professor titular da Universidade Federal de Uberlândia e estou fazendo o doutorado aqui em vocês, justamente sob a transmissão da nossa companheira professora Teresa Cunha. Eu queria dar a todos e todas as boas-tardes, eu queria agradecer muito, nós que nos agradecemos muito a presença de vocês aqui hoje, nos prestigia muito e eu gostaria inicialmente de agradecer as pessoas que estão contribuindo com a organização deste evento, em nome alfabética, queria apresentar a vocês a Alexandra Rodrigues, a assistente social, a companheira Fabiane e a Quim também, a professora Teresa já citou aqui ao professor Assício e depois a gente vai comentar o currículo dele e obviamente nós queremos agradecer ao SES, a Universidade de Coimbra e a professora Teresa por todo o apoio que tem dado a gente nessa discussão importante que nós entendemos que é a extensão universitária. Nós tivemos aqui em Coimbra a felicidade de encontrarmos Assício e eu, que coincidentemente tivemos oportunidade de ser gestores nas nossas universidades, na Universidade Federal de Santa Maria e de Uberlândia, nós tivemos oportunidade de trabalhar na qualidade de proveitores de extensão. Então, essa oportunidade e os temas em comum nós uniu para pensar esse ciclo de trabalho aqui junto a vocês, que vai consistir em três momentos, sendo este o primeiro momento de discussão com a presença do professor Euler. Eu gostaria também de agradecer a presença da família dele que está aqui, a sua companheira, seus filhos maravilhosos. Eu gostaria de fazer uma salva de palmas para eles, junto conosco. Bom, eu gostaria de chamar a mesa então para coordenar o professor Assício, que está a mesa no dia de hoje. Como eu falei para vocês, o professor Assício é professor na Federal da Universidade Federal de Santa Maria, que é professor reitor adjunto de extensão e vem trabalhando nessas questões, nessas temáticas, numa perspectiva de transformação social. Eu gostaria de chamar à mesa o professor Helga, nosso conferencista, professor da Federal de Santa Maria também e doutor em educação e ele também trabalha, tem experiência na área de extensão e ele vai ser nosso conferencista. Gostaria de chamar também o meu companheiro Eric, Eric Morris, ele é doutorado do SES na área de pós-colonialismo e cidadania global. Ele é formado em ciências políticas e ele vem estudando sobre a questão da universidade popular na América Latina. É isso, Eric? Então, sem mais delongas, posteriormente eu vou pedir para o companheiro Assício passar para vocês as datas dos próximos dois eventos, porque a nossa perspectiva é justamente apresentar a vocês todo um processo histórico, toda uma discussão, debater com vocês sobre a questão da extensão, da sua importância e da sua relação, principalmente com o pensamento de Paulo Freire e com a questão da tecnologia social. Nós entendemos que nesse momento esse debate é importante e fundamental, principalmente pensando no ataque que a Universidade Pública está recebendo hoje e também o ataque aos fundamentos que nós utilizamos no contexto da extensão, da extensão popular, para trabalhar junto às camadas populares, junto aos movimentos sociais na perspectiva da construção de um projeto histórico de sociedade diferente. Nós sabemos que todos esses fundamentos vêm sendo atacados e consideramos que o debate nesse momento sobre a extensão universitária e o papel da Universidade Pública junto à sociedade são muito importantes e é nesse contexto que a gente apresenta para a gente apresenta para vocês esse ciclo de debates. Então, obrigado e com a palavra, professor Assício. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos os presentes. Primeiramente, reforçando um pouco o que o Gabriel me falou, gostaria de agradecer muito a esse espaço, a essa casa, em nome da professora Tereza, que aqui está, e também da professora Sara, que não se encontra porque está em aula agora à tarde, mas que também eu tenho a grata satisfação de trabalhar sobre a supervisão de duas professoras dessa casa, duas investigadoras dessa casa e sou muito grato por toda a polícia, desde os primeiros contatos e do momento de estarmos aqui com essa proposição de trabalho que começamos a desenvolver. agradecer, agradecer aqui ao Eric, que gentilmente topou de primeira, quando foi procurado pela Tereza para estar conosco aqui. Então, a gente agradece diante de nós a sua boa vontade e a sua predisposição. A todas as organizadoras e organizadores, a Alexandra, a Fabiana, que às vezes a gente nem sempre percebe o tudo que acontece no evento e essas coisas. Ao Gabriel, o companheiro que o conheci aqui no final de março, no dia 29 de março, e de lá para cá a gente vem trabalhando junto e houve essa coincidência após o seu período, a experiência da extensão universitária no Brasil, em Minas Gerais, no Berlândia e no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então, aqui o Gabriel fez uma referência muito boa do professor Desco e a sua família, e eu gostaria de dar um destaque que a companheira do professor Desco também é a nossa colégia na rede federal, no Instituto Federal, no Rio Grande do Sul, e que passa por uma situação tão ruim ou talvez até pior que nós, nas universidades federais, nesse momento, o ataque aos institutos, que já começou em 2016, no governo Temer, com a alteração da lei do ensino técnico, e hoje, no governo atual, melhor não entrar em detalhes, mas é uma situação bastante trágica. E agradecer também ao colega, também professor da rede federal, professor Paulino, que está a desenvolver um pós-doutorado em Lisboa, e veio até aqui para acompanhar o seminário, a gente também se conhece de Santa Maria, que também atua por lá no Instituto, na região, e a gente se conhece de uma boa data já, quando nos encontramos no curso de formação de professores para educação profissional e tecnológica, e que eu tive o orgulho de ter o Paulino como meu aluno de formação de professores. Então, desde lá, a gente dialoga de alguma forma, e isso é muito importante. E o professor Vécio, que é graduado em Física, licenciado em Física, e tem como formação o ensino de Física. Então, desta perspectiva acadêmica, eu não vou ficar falando muita coisa, eu vou me ligar diretamente às questões. A gente se conhece, basicamente, de 2010, quando eu cheguei na Universidade Federal de Santa Maria, e a gente teve uma identificação imediata, né? Eu sempre faço questão de lembrar que ele se conheceu em uma assembleia docente da instituição nos primeiros meses que eu estava na instituição. E aí, começamos a conversar, e ele já, uma amiga de Curitiba, onde eu vivia, que é da área dele, já tinha dado algumas referências, então a gente já sabia um pouco um do outro. E aí, ele fez a seguinte questão para mim, você é um professor reúno, você é um professor que entrou num projeto novo da Universidade Federal, o que você está fazendo numa assembleia docente, né? De forma irônica, né? E aí, eu entendi a ironia, e a gente se afinou cada vez mais a aproximação, a partir desse dia, e depois nos encontrávamos constantemente no movimento popular, no movimento social de Santa Maria, e éramos os raros professores da universidade a estar concretamente no movimento social, como é uma experiência, infelizmente, muito comum, né? Dessa relação na experiência brasileira. Tristemente, para o meu gosto, né? E aí, posteriormente, a gente se liga ao trabalho que nos traz aqui, a partir de 2014, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, e aí a gente, certamente, a fundamentação que construiu a gestão na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, ela não teria a mesma qualidade que teve se não fosse a presença do professor Décio junto, trabalhando constantemente. E também, para fazer justiça, um colega que trabalhou com a gente nesse período, que foi o professor Renato Zaque, nosso colega também na Universidade Federal de Santa Maria. Então, foi fundamental, e pessoas que estiveram ligadas a gente com o único interesse, trabalhar para o desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Maria, com seus projetos, particularmente, com seus movimentos sociais. Então, e essa experiência eu não vou falar aqui agora, porque justamente o professor Décio vai desenvolver isso aqui, né? E, então, o mais importante é que nós, agora, né, possamos o professor Décio ao aula. Seja muito bem-vindo a essa casa que é uma colega. Boa tarde a todos e a todas. Eu prefiro falar em pé, não posso ficar sentado, me sinto um tanto amarrado, em pé me sinto mais apontado. Bom, inicialmente quero agradecer a todas as pessoas daqui que externaram esse convite para mim, para participar desse seminário. Para mim é uma grande alegria estar aqui no CES, na Universidade de Coimbra, em Coimbra. Coimbra, a Universidade de Coimbra, tem um significado histórico profundo para nós brasileiros, significado histórico real, complexo e também simbólico. Eu lembro quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, a professora de História, em um certo determinado dia, falou que no Brasil os filhos dos coronéis, dos fazendeiros, iam estudar Direito na Universidade de Coimbra. Imaginava onde que é essa Coimbra, eu com meus 11, 12 anos, e essa semana passando na frente, lá está escrito Faculdade de Direito de Coimbra. Então, houve uma contração temporal e o passado e o presente se encontraram em um determinado momento. Isso já é alguma emoção, quando a gente recorda isso. Então, é mais um fator que me faz estar alegre por estar aqui. E essa caminhada, eu me sinto alegre, mas ao mesmo tempo sinto um desafio, que eu vou tentar falar de uma caminhada que é coletiva, da qual o colega Assis, por uma participação, já citou várias pessoas. Então, é um desafio falar de uma caminhada coletiva, uma caminhada que nós entendemos que possui elementos que podem nos ajudar a repensar processos educativos, a repensar a escola, a repensar a universidade, e, por que não, também contribuir para repensar a sociedade. Então, nesse sentido, eu coloco a minha fala, essa tentativa de trazer para vocês essa caminhada, e eu vou buscar fazer uma ecologia de praxis. Em referência ao Boa Aventura, ele fala em ecologia de saberes, eu vou tentar fazer uma ecologia de praxis, um diálogo de saberes, um diálogo sul-sul, um diálogo entre a nossa caminhada, que é mais incipiente, inicial, e a caminhada do coletivo aqui do CES. Eu vou dividir a minha fala em seis pontos, seis itens. Esses pontos eu entendo como pontos de uma possível aproximação entre essas duas caminhadas, seriam pontos conceituais e ético-políticos. O primeiro, começando pela extensão. Segundo, contribuições para problematizar a lógica do tempo linear. Terceiro, ecologia de saberes. O quarto, coprodução e coaprendizagem. O quinto, contribuições da praxis para novos outros processos educativos formativos. E o sexto, desafios que nós temos encontrado, que imagino que eles dialogam com os desafios que vocês também encontram na Universidade Popular dos Movimentos Sociais e demais tarefas que vocês executam. Alguns pontos eu vou passar mais rapidamente. A minha intenção não é fazer uma fala muito longa, eu acho que mais dentro de uma perspectiva dialógica, não é a ideia de ficar expondo e expondo, mas sim estabelecer um diálogo. Eu fico totalmente à vontade de, no processo da fala, se alguém puder contribuir, quiser interromper, não precisa dessa linearidade, já que nós estamos problematizando a lógica do tempo linear. Então, se houver alguém que gostaria, que poderia fazer uma participação, fique totalmente à vontade. Depois vocês vão entender por que existe esse símbolo lá embaixo, feira orgânica na primeira vez, e vou falar disso. Bom, eu vou começar pelo ponto 1, começando pela extensão. Eu inicio citando um projeto que começa em 2014, coincide com a chegada do colega Assis e da colega Teresinha à Proletria de Extensão. Esse projeto denominamos Repensando a Universidade a partir da Extensão. Esse projeto foi se reconfigurando a partir da nossa caminhada e, posteriormente, ele se transfigura num projeto institucional maior, que é a Incompaganda Social, a qual eu vou dedicar uma boa parte da fala. Então, este projeto, ele dialoga profundamente com duas falas, eu acho que com um contexto mais amplo, mas eu trouxe duas falas do Boa Aventura para sinalizar essa possibilidade de aproximação. Uma delas, e podemos fazer ecologia de saberes dentro da universidade, isto é, para mim, a extensão universitária às avessas. A extensão convencional é levada à universidade para fora. A ecologia de saberes é trazer outros conhecimentos para dentro da universidade, de forma, na forma de pesquisação. Então, aqui, da parte da fala inicial, da primeira, da segunda, eu quero pensar dois elementos, que é a questão de extensão universitária às avessas, e da segunda, quando o Boa Aventura fala, que a universidade deve aceitar ser permeável às demandas sociais. Então, para mim, essas duas falas são muito significativas, porque elas dialogam profundamente com o que nós estamos fazendo. Bom, a nossa caminhada, começando pela extensão desse projeto, nós partimos de dois referenciais, Paulo Freire e o PLACE-TS, que significa Pensamento Latino-Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade. O Freire, não é possível trazer todas as categorias dele, que é muito longo, muitos de vocês devem conhecê-lo, mas eu pensei também em duas dimensões. Uma é o livro Extensão ou Comunicação, que ela teve uma importância significativa na nossa caminhada, que continua tendo, mas no processo, é o livro. E a segunda dimensão, a investigação temática, que é uma categoria freireana, que está no livro Pedagogia do Oprimido. Então, a partir de Freire, nós olhamos principalmente os processos educativos. Claro que é muito mais amplo, mas eu trouxe apenas duas dimensões aí que respaldam a caminhada. do pensamento latino-americano, PLACE-TS, nós trabalhamos mais a questão dos processos produtivos. Eu depois vou, mais para o final, vou apresentar como que a gente tem dialogado entre processos educativos e processos produtivos. Isso é uma dimensão que, para nós, é fundamental quando falamos em extensão, este diálogo entre processos educativos e processos produtivos, que resulta em duas categorias que nós estamos trabalhando, que estão em processo de constituição, que denominamos de coprodução e coaprendizagem. Bom, voltando um pouco ao PLACE-TS, ele surge na década de 60 do século passado, quando estava no auge, na América Latina, em cima de tudo no Brasil, a chamada transferência tecnológica. Quem viveu esse contexto na América Latina lembra desse contexto. A ideia era acelerar o desenvolvimento, a industrialização. Isso é coerente também quando boa leitura fala da lógica tempo linear. Os países do primeiro mundo estariam na frente, a história tem um sentido único, ele é conhecido, os países do Norte estão na frente, os outros estão atrasados, e para alcançá-los precisam correr. E uma forma de alcançar os países do chamado primeiro mundo, a transferência tecnológica foi apresentada como uma solução, para ganhar tempo. E o pensamento latino-americano, que era concebido basicamente por cientistas das chamadas ciências naturais, da comunidade científica, pesquisadores da área, e eles, de dentro da área de ciências naturais, denunciam que a determinada transferência tecnológica não significa a transferência de tecnologias neutras, mas significa a transferência de modelos de sociedade, que a tecnologia internaliza, materializa valores. Então, não é uma transferência neutra. Isso é uma dimensão denunciada. E a segunda dimensão problematizada é a questão da agenda de pesquisa. O que se pesquisa? Também se denuncia que as pesquisas realizadas na América Latina, no Brasil, não atendem as demandas, as necessidades da sociedade latino-americana, mas constituem a agenda de pesquisa uma mera estação retransmissora do que acontece no hemisfério norte. Isso hoje é muito mais acentuado. Já na década de 60, esses cientistas denunciavam isso. E para atender as demandas da sociedade latino-americana, nós devemos ter uma agenda de pesquisa própria. E um aspecto que, para nós, é central na nossa caminhada é a questão dos valores. E também, em 1976, um dos principais autores do pensamento latino-americano, Varsarsky, Oscar Varsarsky, ele era físico, matemático, com doutorado em física e matemática, com contribuições importantes no campo da matemática, e na segunda metade da vida produtiva dele, ele disse o seguinte, olha, eu já produzi bastante nessa área, agora eu vou estudar sociologia. Então, ele foi se dedicar à sociologia. Então, diz Varsarsky, em resumo, o que se investiga numa sociedade é o que essa sociedade considera suficientemente importante. A importância de um problema nada tem a ver com a verdade de suas possíveis respostas. Depende dos valores predominantes, sendo, portanto, uma característica ideológica. Diferentes estilos sociais fixarão diferentes prioridades, isto é, recursos, e farão a ciência progredir em diferentes direções. E uma segunda fala que eu considero importante, nem todo estilo científico será combatível com determinado estilo de sociedade. Em outras palavras, o que eles haviam percebido, que com o estilo científico-tecnológico, com os valores da lógica capitalista, não é possível construir uma outra sociedade. Aqui eu vou ilustrar isso um pouco mais, como historicamente os interesses, valores das elites de cada momento histórico determinaram as pesquisas que foram prioritárias. Se nós pensarmos a sociedade, a estratificação na pirâmide social, ali faltou uma barra horizontal, mas se nós pensarmos a estratificação social da sociedade mais ampla agora, não apenas brasileira, eu coloquei 1% como uma metáfora, uma logica, não é exatamente 1%, mas as elites de cada momento histórico é que definem o que é objeto de pesquisa e de investigação. Se nós formos olhar ali, física nuclear, física do estado sólido, revolução verde, biotecnologia da agronegócio, transgenia, nanotecnologia, medicina curativa. Isso aqui não deve ter nenhuma novidade para vocês. São as pesquisas predominantes. Não apenas aqui em Portugal, no planeta como um todo. É estranho isso, não é? Que em todos os locais se pesquisa basicamente a mesma coisa. Por trás disso há interesses e valores das elites históricas. Se nós formos retroceder, comecei física nuclear em 1940, se nós formos retroceder, nós vamos perceber que há outros campos que também interessaram a determinados segmentos sociais. Agora, o restante da sociedade, a base da pirâmide social, que é a absoluta maioria, aquilo que interessaria a eles, as demandas que poderiam constituir um auxílio, um contribuir para o bem-estar dessa grande maioria, é silenciado. Observem. Aproveitamento da energia solar. Não existe pesquisa praticamente. A questão da agroecologia. Qual é o percentual de pesquisa que se faz sobre a agroecologia? O discurso é de que a agroecologia, produzir de forma agroecológica, com ecossistemas saudáveis e equilibrados, é que isso não vai alimentar o mundo. Já se fez pesquisa sobre isso? Nós temos a medicina social preventiva. Qual é o grande eixo da sociedade em geral? Aqui em Coimbra, eu tenho visto menos, mas também há várias farmácias. Na nossa cidade, no Brasil como um todo, o que você mais enxerga e mais cresce são as farmácias. Isso tem a ver com determinada concepção de medicina. A curativa. Deixa o sujeito ficar doente e depois eles vão ganhar dinheiro em cima. A medicina preventiva, você tem pouquíssima pesquisa. Medicina social. A pesquisa com plantas medicinais. Soberania alimentar. Influência da lua nas plantações. A eficiência energética e sustentabilidade, ou não sustentabilidade, da agroecologia e do agronegócio. Então, este campo, que seriam demandas que poderiam auxiliar efetivamente o grande contingente populacional, é silenciado. Existe um autor que nós utilizamos também, Lacey, ele é filósofo, ele destaca que você tem, ele se exemplifica a questão dos valores. A questão dos valores, para nós, é um eixo central. Nós temos ignorado muito na educação, nos processos educativos, produtivos, a questão dos valores. Se nós não problematizarmos os valores hegemônicos da lógica capitalista, não conseguiremos construir uma outra sociedade. São os valores que realimentam, que fazem circular, mover a lógica capitalista. E o que diz o Lacey? Por exemplo, os valores associados à agroecologia. Solidariedade, coletividade, saber. Quer dizer, valores associados a essas dimensões. Saber tradicional popular, sustentabilidade. Quais são os valores que ele enxerga como associados à biotecnologia do agronegócio? Competição, individualismo, inovação, consumo exacerbado, valores consumistas, obsolescência programada, mercantilismo. Eu vejo que não são apenas tecnologias diferentes. Elas carregam na sua origem, na sua constituição, valores que são distintos. E aí vem o grande... Isso não significa que nós vamos jogar tudo fora. Não é essa a ideia. Mas problematizar essas dinâmicas. E aí eu vou exemplificar com um exemplo a questão do gene Terminator. O gene Terminator é uma tecnologia que foi criada por uma determinada empresa, patenteada por outra, e este gene, quando introduzido nas plantas, nas sementes, torna as sementes estéreis. Significa... A semente, que historicamente significa, como dizia um indígena, eu acho que mexicano, não lembro disso, a semente contém a memória do meu povo. Quando você mata a semente, significa morte, não vida. Isso significa a dependência total dos agricultores em relação a três, quatro grandes empresas transnacionais. Elas ficam totalmente sem autonomia. É a semente da morte. Então, o que você tem ali? Uma tecnologia, onde você tem materializado valor, valor no interesse, mas isso não aparece, é omitido isso. A sociedade, em geral, ainda vê as tecnologias como sendo neutras. Bom, a partir desse, até aqui, nós começamos a perceber que há uma dimensão central, isso foi cada vez mais nos direcionando, cada vez mais nos direcionando para perceber que os valores são centrais. aí nós colocamos assim, valores pautam a seleção das demandas, dos problemas a serem investigados. Na universidade, em outros termos, as demandas de quem são investigadas e quais são ignoradas. A não neutralidade do conhecimento tem sua gênesis na definição da agenda de pesquisa. E aí surge uma pesquisa que nós fizemos, ela é anterior a 2014, foi publicada em 2015, juntamente com o professor Demetrio Delisargoff, talvez alguns do Brasil conheçam, o Demetrio Delisargoff trabalhou na África, na Guiné-Bissau, junto com o Paulo Freire, e depois em São Paulo, quando o Luiz Erundina foi prefeito, ele também assessorou, ele trabalhou junto com o Paulo Freire. Ele foi meu orientador no doutorado, e aí nós continuamos depois pesquisando, e uma das pesquisas que nós fizemos tinha a seguinte pergunta, como inserir demandas sociais, historicamente ignoradas, na produção do conhecimento científico e tecnológico? Entre várias outras coisas, nós encontramos como resposta isso aqui, mediante o processo de investigação temática freireana, dando voz a novos atores sociais, novas demandas, novos valores emergem, são colocadas em pauta. Isso aqui, posteriormente, vai se configurar na incubadora social, onde nós utilizamos a investigação temática freireana para investigar demandas de sujeitos sociais excluídos historicamente. E, a partir desta investigação temática, nós identificamos demandas que se configuraram nos projetos da incubadora social. Um outro autor que temos auxiliado, que trabalha no desdobramento do pensamento latino-americano, é o Renato Dagnino, alguns de vocês talvez conheçam também, é o professor Nouni Camping, e ele nos ajuda a amadurecer a ideia da extensão. Como que você trabalha a extensão? Colocando as avessas. Colocando as avessas. E ele diz o seguinte, do tripé ensino, pesquisa e extensão, o Dagnino lhe propõe começar pela extensão. Não ignorar o tripé, mas ao invés da extensão estar lá no finalzinho, o primo pobre que não recebe recursos, que se faz no tempo de folga, exatamente inverter essa lógica do caso avessas e começar pela extensão. Ao termo extensão, Dagnino associa o elemento intenção. Intenção no sentido de internalizar a agenda de discussão social como diretriz. Em outros termos, internalizar, trazer para dentro da universidade demandas sociais que alimentarão o ensino e a pesquisa. Demandas, problemas sociais transformados em problemas de pesquisa e em problemas de conhecimento. Esse é o eixo do nosso trabalho. Usar a investigação temática freiriana, identificar demandas e essas demandas. vão alimentar o ensino e a pesquisa na universidade. Com isso, nós colocamos efetivamente às avessas o que gera problemas na cabeça da maioria dos nossos colegas, que a lógica tradicional é fazer uma pesquisa, aí trabalha com o ensino e no final estende. Mas o que em geral é estendido? Aquilo que não foi demandado pela comunidade. Qual é a pesquisa hegemônica que se faz nas universidades? Aquilo que é demandado pela elite econômica, cultural, religiosa, militar, depende do momento histórico. As elites demandam a pesquisa, a universidade faz a pesquisa e depois estende. Aquilo não foi demandado pela comunidade e nós buscamos inverter essa lógica. Bom, então a incubadora social da UFSM ela resulta da reconfiguração desse projeto inicial, aqui nós já estamos em 2016, desse projeto inicial começando pela extensão, na nossa caminhada, nas reflexões. Este projeto inicial se reconfigura no projeto institucional da incubadora social da UFSM. Nós temos o endereço, se alguém depois a gente pode passar, o Assiso tem isso também, tem os endereços. O primeiro é o regimento da incubadora social que foi aprovado, é um projeto institucional e o segundo o edital de seleção de projetos. Então os referenciais básicos do seu Paulo Freire, pensamento latino-americano e o Renato Dagnini que trabalha no desdobramento. Eu vou novamente usar duas falas do Boa Aventura para relacionar com o objetivo geral que está colocado na incubadora social. As atividades de extensão devem ter como objetivo prioritário o apoio solidário na resolução dos problemas da exclusão e da discriminação sociais e de tal modo que nele se dê voz aos grupos excluídos discriminados. Segundo, não vou ler tudo, o contributo específico da universidade na definição e solução coletivas dos problemas sociais, nacionais e globais. E no final, isso aqui é o objetivo geral da nossa incubadora social, tem como finalidade articular a execução de projetos concebidos a partir de demandas locais e regionais na perspectiva da sustentabilidade socioambiental. Aqui nós fazemos questão de explicitar que é social, ambiental, cultural e econômica. Econômica nos colocamos em último, em geral, quando se fala em sustentabilidade só se fala em econômico. Visando a geração de trabalho e renda para coletivos em situação de vulnerabilidade social e em processo de organização solidária. Os objetivos específicos, eu acho que aqui eu vou ler eles, vou ler os objetivos específicos e de alguma forma eles sinalizam o que nós estamos pretendendo com a incubadora social, potencializar a conquista da autonomia e autogestão por parte dos grupos com projetos incubados para a construção de novos modelos de organização social, economia solidária, cooperativas, agroecologia, associações de produtores e consumidores, vivenciar outra concepção de universidade comprometida com as demandas de grupos sociais historicamente ignorados mediante a transformação dessas demandas em problemas de pesquisa, em processos educativos, estimular e potencializar a geração de tecnologias sociais, proporcionar aos estudantes da UFSM o contato com a práxis da economia solidária, do cooperativismo e do associativismo, desenvolver práticas e conhecimentos que sustentam a integralização curricular com ações de extensão na perspectiva da sustentabilidade socioambiental e, o último, oferecer uma disciplina complementar de graduação, uma DCG. Eu não vou me estender muito aqui, que isso está no edital, no projeto institucional, depois, se houver interesse, a gente pode voltar, só queria chamar a atenção desse último aspecto aqui dos dois, que nós temos no Brasil uma lei que coloca que a partir de 2020, 2020, 10% da carga horária da graduação deve ser preenchida com a atividade de extensão. Então, esse nosso trabalho, nós estamos imaginando que seja uma experiência que, para além de novos projetos, possa, na universidade, contribuir para esse espaço de 10% de atividades de graduação serem ocupadas no sentido de transformação com atividades de extensão, mas não em uma extensão clássica. Aliado a isso, cabe a cada um dos projetos que está em discussão, não está sendo muito bem aceito, mas vamos ver o que vai dar, oferecer uma disciplina complementar de graduação. significa, cada um dos nove projetos, que em seguida eu vou citar, deve oferecer uma disciplina, nos três anos de curso da incubadora, uma disciplina vinculada ao seu projeto, uma disciplina oferecida pelo coletivo envolvido no projeto. Bom, depois eu volto a falar um pouco sobre isso. A incubadora, ela tem um representante, tem um colegiado gestor, onde você tem um representante de cada centro da universidade, nós convidamos pessoas que já tinham uma trajetória, uma sensibilidade, uma competência técnica também para trabalhar de movimentos sociais, que já tem caminhado com movimentos sociais, então, de cada centro da universidade, você tem um representante. E 30% dos integrantes devem ser da comunidade externa do UFSM. Então, esse é o colegiado gestor e ele toma todas as decisões. Os projetos iniciaram em 2017, segundo semestre de 2017, e terminam em segundo semestre de 2020. Os projetos, ele foi concebido de tal forma que ultrapasse gestões. Isso significa, mudando a reitoria, o projeto não pode ser interrompido. Então, nesse sentido, que a gente... e também a linha de trabalho, quem deve conduzi-la, zelar pelo cumprimento das metas, é o colegiado gestor. Então, a gente conseguiu uma certa autonomia à interferência da universidade como um todo. Uma certa autonomia, não é tão simples assim. A seleção dos projetos foi através de tal público e, nesse de tal público, nós inserimos elementos da investigação temática para a seleção dos projetos. E aí, eu vou brevemente falar, vejam que tinha que servir de tal público, porque se trata da universidade pública, foi aberto de tal, só que as pessoas que nunca dialogaram com a universidade, excluídos da universidade, alguns coletivos já tinham diálogo através de professores, através de servidores, mas vários projetos foram selecionados onde as pessoas nunca tinham tido contato com a universidade e a universidade é um corpo estranho para eles. Então, nesse de tal, o que nós fizemos? Nós tínhamos contato com movimentos sociais, com outros coletivos, outros colegas nossos tínhamos e a gente foi avisando. E as pessoas tinham que apresentar um projeto. Só que não podia ser um projeto com características acadêmicas. O projeto, o grupo deveria descrever a sua história, o coletivo, a sua caminhada, as suas demandas, os seus problemas, como que eles imaginavam que a universidade poderia ajudar, a questão da geração de trabalho e renda, como que eles estavam imaginando que nessa parceria poder-se ir a gerar trabalho e renda. Então, você teve alguns grupos, o projeto que eles entregaram para nós eram duas páginas. Muitas vezes, entre os grupos, há pessoas nesses coletivos que não sabem ler e escrever. Então, você recebia folhinhas com o projeto. E nós. E aí foi um processo educativo junto com a própria, o colegiado, que é composto por professores da universidade. Vinha duas folhas escritas com muita dificuldade e cabia a nós analisar, avaliar a pertinência do que estava, se necessário, voltar a conversar com essas pessoas, mas não na perspectiva de exigir um projeto bem acabado. E aí, desde o começo, nós também trabalhamos de valor confiança. Se o coletivo escrevia, nós confiávamos que aquilo efetivamente vinha com algo que estava acontecendo naquela comunidade. E aí foi interessante que vinham alguns projetos dentro da lógica convencional, que você inventa o projeto na hora para acessar o edital. Então, tudo isso foi um processo muito rico e o trabalho que nós tivemos com os professores, nossos colegas, eles esperavam que viesse um projeto acadêmico. Então, nós tivemos que trabalhar um longo período para ajustar, para adaptar isso. Isso faz parte da pré-incubação. Foram três meses. Eu vou pegar um exemplo. Um coletivo que nunca tinha interagido com a universidade, apresenta um projeto bem simplificado, com as suas demandas, com a sua história de coletivo. Isso vem para nós. Cabia ao colegiado gestor conseguir dialogar com professores, alguém que pudesse assumir esse coletivo e junto com ele conseguir um grupo multidisciplinar para trabalhar essas demandas. Isso foram três meses que houve esse processo de ajuste, de conseguir pessoas que assumissem trabalhar com esse coletivo, professores, servidores. Muitas dessas demandas exigem um trabalho multidisciplinar, não é apenas uma formação. Os problemas da realidade são complexos, não são disciplinares. Bom, aí, depois eu volto aqui, os projetos em execução. Aradudu, coletivo de arte e cultura negra, Marias Bonitas fazendo história, isso ali eu não vou saber pronunciar, que é um coletivo são índios guaranis e o outro são índios gaigangues, são dois grupos de indígenas. O quarto, associação de catadores de materiais recicláveis, Palmeira Verde. O quinto, grupo de agricultores orgânicos da região central do ERS e eu coloquei em negrito, não por ser diferenciado esse projeto, mas para não esquecer de colocar o seguinte, até 2018, o Assis e a companheira Terezinha estavam na Proletaria de Extensão. Até 2018, nós tínhamos uma participação direta nestes nove projetos. A partir de 2018, houve uma alteração na Proletaria de Extensão, o Assis e a Terezinha saíram e o nosso olhar passa a ser mais diretamente vinculado ao Projeto 5. Felizmente, a nova coordenadora da incubadora, a Débora, assim como a Adriana, deram continuidade a esse trabalho. Então, a partir da segunda parte que eu estava falando, mais em relação a este grupo aqui, porque nós não temos mais uma relação, sim, através do colegiado, mas não no dia a dia estamos envolvendo, o que também seria impossível, em todos esses projetos. Então, cada um desses projetos tem um coordenador da Universidade, junto com outros professores que procuram fazer esse trabalho junto com a comunidade. Eu volto aqui para... Você não terminou de ler os outros? Como eu li todos? Você falou de um símbolo. Ah, a sexta, nível 8, Mulheres na Construção Civil, é um coletivo de mulheres que trabalham na Construção Civil. a sete, Associação Comunitária Remanescente de Quilombo, Júlio Borges, a oitava, Associação Quilombola, Linha Fão, que são dois, a sete, a oito, são dois grupos de quilombolas, e Corep, Coletivo de Resistência Artística Periférica. Aqui eu estou usando uma imagem que a Fábio conseguiu para nós, que a Universidade se pinta de negro, de mulato, de operário, e de camponês, Ernesto Che Guevara. Então, foi isso que nós tentamos, estamos tentando fazer. Que outras etnias, outras cores, outras vozes, adentrem na universidade. Aqui faltaram os indígenas, que esses projetos, de alguma forma, esses projetos contribuem para essa mudança na cor na universidade, de vozes, de etnias, de culturas. Se assiste, você... Assis, poderia rapidamente falar de cada um desses... projetos que você conhece melhor do que ter acompanhado mais diretamente até 2018 o trabalho em cada um desses grupos? Sim. Aí, nessa lista aqui, tem um ponto em comum, que todos esses projetos se originam do movimento social, ou dos vários movimentos sociais. Isso, o professor Gesso já explicou muito bem aqui, tudo isso se articula com a concepção que a gente tinha de gestão na universidade. Dentro, gestão limitada, bem entendido, dentro da prorretoria de extensão. Quer dizer, dentro de um espaço limitado, de um espaço popular, que, por exemplo, para deixar claro essa perspectiva dos projetos, nós, ao selecionarmos bolsistas para trabalhar, alunos e alunas para trabalhar dentro da prorretoria de extensão, recebendo bolsa de extensão, a gente seguia esses critérios aqui. Então, tinha amigos negros, tinha indígenas, tinha representado a comunidade LGBT e acabava predominando as meninas por uma coincidência, a gente trabalhava que pelo menos 50% fosse cada um entre homens e mulheres, mas acabava predominando os meninos que reflete um pouco da realidade da Universidade Brasileira, pelo menos do que tange a Santa Maria, que eu conheço de vivência melhor. Então, aqui a gente está falando lá em cima do Aradudu, que é um grupo que trabalha com alimentação, moda e artesanato a partir das origens africanas. Então, alimento, quando eles têm um evento que eles apresentam alimentos, eles apresentam alimentos de origem africana, tem uma integrante particular do grupo, que se chama Isadora, ela é totalmente ligada às comunidades do terreiro, que nós chamamos lá no Brasil, e ela articula toda essa comida que passa para um lugar no Brasil particular, da experiência dela, que é Salvador, de onde ela chegou para Santa Maria. então, quando você articula o alimento, você articula o alimento com a estrutura da cultura, quando você articula a moda, os eventos que eles fazem de moda africana, eles articulam a partir dessa experiência de cultura, e o artesanato, enfim, todo o trabalho deles. As Marias Bonitas Fazendo História é um grupo que existe desde o final de 2009, isso é uma coisa importante, os coletivos para poderem concorrer naquele edital que o professor Inverso falou, eles tinham que comprovar a existência do coletivo, eles não podiam inventar um coletivo para concorrer, inventar um coletivo estava lá, era a regra de desclassificação do grupo, então tinha que ter uma consolidação, pelo menos um ano esse grupo tinha que estar constituído na sociedade, constituído enquanto movimento social. Então, as Marias Bonitas é o grupo mais antigo de todos esses coletivos aqui, é o mais antigo, é uma experiência sobretudo de mulheres, praticamente 100% de mulheres numa região num bairro periférico de Santa Maria e que faz um trabalho que as mulheres pelo mundo afora e particularmente na América do Sul, que eu conheço um pouco melhor, é um trabalho constante de cuidar, do cuidado e desse cuidado ser prático, do tipo, cuidado prático mesmo, como que nós vamos organizar para tirar um adolescente do bairro do problema das drogas, como que nós vamos articular com os apoios que a gente tem para contratar advogado para defender um menino que foi preso por causa do tráfico ou por causa de outro tipo de crime. São coisas bem concretas e são mães que estão lá reunidas na periferia e que têm esse trabalho já há uma década então elas estão na incubadora. Aqui as duas comunidades os Guaranus e os Cainganos são duas comunidades indígenas o Rio Grande do Sul tem um contingente muito grande de comunidades indígenas o Brasil em geral nem sempre conhece esse Rio Grande do Sul que tem 23% de população negra e tem um contingente de comunidades indígenas razoável no que se articula com o RTSM são 24 aldeias por exemplo indígenas no estado do Rio Grande do Sul e enfim esses grupos são constituídos lá em Santa Maria o mais antigo que é os Guaranus acho que de 2007 e 2008 e os Cainganos estão lá por volta de 2009 se eu não estou errado na precisão aqui um grupo de uma cidade da região norte do estado chamado Palmeira das Missões que é um grupo de catadores de reciclato é um grupo que talvez é difícil falar qual que é o nosso grupo de maior fragilidade esse certamente é um deles esse pessoal eles moram num bairro bem a gente conheceu a gente andou por todos esses grupos aí e eles por exemplo o lixo que eles juntam fica no entorno da casa e a primeira demanda deles é ter um lugar para recolher o lixo e uma prefeitura não consegue ter uma fábula dessa a boa notícia eles avançaram bastante a prefeitura tinha dado no terreno aliás eu soube disso aqui em Coimbra porque encontrei uma mãe conheci uma moça uma jovem estudante aqui da região e agora já está no processo de construção de um espaço para juntar esses lixo que eles precisam separar aí o grupo de orgânicos do professor de essa que já falou e vai voltar a falar dele aí as mulheres fantásticas mulheres do grupo nível 8 que se originou através de um trabalho de extensão bem anterior de uma professora da enfermagem nossa colega Maria Celeste e desse trabalho o grupo se articulou e elas funcionam trabalhando efetivamente dentro da construção civil trabalham lá do serviço mais pesado ao mais sofisticado que existe na construção civil e por exemplo as histórias são fantásticas por que a gente fez questão de se articular quanto mulheres porque a gente começava a trabalhar isso dentro das obras da própria Universidade Federal de Santa Maria elas trabalhando empresas lá dentro aí começava o serviço às sete horas da manhã então elas chegavam um pouco das sete horas da manhã os homens tinham chegado antes e tinham escondido as ferramentas para prejudicar o trabalho dessas mulheres bom, chegou uma hora que elas começaram a recuar no horário de chegar e eles também chegam a elas começaram a chegar no serviço às quatro da manhã para começar a trabalhar a sexo e elas não tinham material então elas entenderam nós temos que ter uma articulação de mulheres e aí elas são altamente politizadas e trabalham e atuam na construção civil aqui o nosso outro grupo os dois Júlio Borges e Linha Fão são dois grupos também mais ou menos a pouco mais de 200 quilômetros de Santa Maria são duas comunidades quilombolas que se articulavam com projetos de colegas nossos que trabalham no centro de ciências rurais da Universidade e são grupos que trabalham basicamente quem trabalha nesses grupos da perspectiva da educação mulheres mulheres quilombolas são elas que tocam esse trabalho do dia a dia com a comunidade só indo lá e vivendo dentro da realidade para ter noção do que é esse mundo e aqui o nono grupo que é o Correbro é basicamente um grupo de jovens que se articula a partir do hip hop a partir do movimento da poesia e a partir da educação e conscientização na periferia trazendo do campo da droga para o campo do espaço social e criando um espaço de vida e esperança para esses jovens periféricos que atuam através do hip hop bom sintetizando pensando a sociedade aquela pirâmide social se tem um pequeno grupo a elite que comanda nós invertemos essa lógica esses novos projetos saem dos excluídos então essa é a lógica que nós trabalhamos na extensão a partir de demandas de sujeitos excluídos a incubadora social aqui eu não vou ler mas também é uma pesquisa anterior que nós tínhamos feito que deu origem a essas duas categorias da co-produção e co-aprendizagem no sentido que Freire nos sinaliza caminhos para os processos educativos para a investigação temática historicamente Freire a ideia de investigação temática tema gerador currículo está mais ligado a processos educativos nós utilizamos também Freire para fazer a investigação temática para identificar demandas que geram pesquisas na universidade não apenas gerando currículos mas também gerando pesquisas então isso é um avanço que a gente tem em relação a Freire de utilizar a dinâmica da investigação temática para você trazer elementos que possam fornecer projetos de pesquisa e eu vou finalizar essa primeira parte com uma fala do Aventura que para mim é muito interessante quando ele fala que nós em geral descredibilizamos as pequenas experiências para nós isso no Brasil é particularmente importante que é impossível você ter grandes experiências hoje dentro do sufoco que a gente vive então as pequenas experiências que nos dão esperança no caminhar que são as utopias que nos fazem caminhar então essa pequena experiência que nós temos lá tem uma fala final do Aventura que para mim é fundamental ampliar simbolicamente as possibilidades de ver o futuro a partir daqui e esse a partir daqui é esse espaço onde nós atuamos aqui mais especificamente vou agora falar de um ou dois projetos basicamente esse projeto da feira de orgânicos a feira Ana Primavesi vai fazer agora em setembro dois anos tem um espaço dentro da universidade onde nós trabalhamos com uma alimentação saudável possivelmente aqui em Portugal não seja tão trágico mas no Brasil nós temos situação muito trágica de um alto consumo de agrotóxicos de venenos que no momento está havendo uma liberação intensificada de boa parte de agrotóxicos proibidos em todos os países que estão sendo liberados no país então os alimentos no Brasil são de qualidade altamente duvidosa pela alta presença de herbicidas fungicidas e demais componentes então e nós isso foi estratégico também deste grupo que a geração de trabalho e renda desse grupo ciclos orgânicos passa por esta feira onde eles comercializam seus produtos mas esta feira tem um espaço uma dimensão formativa fundamental nós queremos dentro da universidade construir novos conceitos para problematizar esse discurso de que não é possível produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos e nós estamos então nós temos um processo formativo a feira é apenas uma dimensão da comercialização então aqui eu vou mostrar um pouco aqui nós tínhamos isso é embaixo de um viaduto que nós vendemos é um local antes tínhamos um outro local depois vão aparecer algumas fotos mas aqui é um grupo que está discutindo nós temos a feira acontece quartas de manhã dentro do espaço da universidade das 10 até as 12 13 horas e de 14 em 14 dias a tarde a gente faz atividades formativas de várias oficinas depois eu vou falar um pouco de algumas delas mas aqui só está sendo ilustrado que o espaço da feira você tinha comercialização de alimentos para cá e aqui tem um grupo reunido esse grupo depois topou violão tanto músicas então é um espaço de diálogo de um diálogo de saberes de uma troca de experiências aqui é um quem é a primavera? eu ia chegar no final quando terminar as fotos eu vou falar quem é a primavera aqui é o mesmo grupo aqui também é o mesmo grupo aqui é dentro do campus da universidade é um viaduto que liga dois setores ali está debaixo aqui essa aqui é a professora Marlowe que trabalha com a questão das sementes criolas que isso é uma dimensão que nós trabalhamos muito é a questão da semente se nós agricultores e os agricultores perderem a autonomia sobre a produção de sementes perde-se a autonomia de produção de alimentos a soberania alimentar então essa professora trabalha e aqui ela estava falando das mulheres aí também é um aspecto interessante existe uma cidade próxima, depois existem eventos um local que se preserva as sementes criolas e essa professora trabalha com essas mulheres e ela estava apresentando esse trabalho a professora aqui uma outra professora que trabalha com ela e ao lado a Carmen depois também vou se deixar, vou trazer aqui a mesma a Marlowe também falando do trabalho lá com as mulheres que ela faz aqui um coletivo depois eu vou falar um pouco de cada um deles mas são algumas pessoas você tem agricultores técnicos da EMATER professores essa está um pouco pequena fica um pouco difícil de identificar aqui foi o momento que os agricultores receberam uma certificação aqui como que se chama um produto biológico nós no Brasil chama-se orgânico você tem que ter uma certificação e nós temos lá um processo de certificação então nós temos pessoas do MAPA do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente que temos agricultores que eles estavam recebendo um certificado de produção orgânica é a primeira feira orgânica de Santa Maria então para nós foi um grande sinal de avanço de geração de trabalho e venda e ao mesmo tempo para a produção de novos conceitos aqui são bons agricultores a produção dele local se chama Wedding Jardim aqui a produção de arroz orgânico uma outra família que produz arroz orgânico para quem começa a se alimentar desse arroz dificilmente vai comprar arroz em mercados e aqui continua o arroz deles aqui alguém que vocês conhecem lá um dos agricultores o Paulo que produz o arroz aqui a esposa dele a Márcia e aquela ali aquela aquela gorduchinha lá está vendendo a covo né dispensa a apresentação já é conhecida aqui também foi enquanto o Assis já estava antes de ter vindo para Portugal é o espaço da feira aqui a Dona Carmen chamada carinhosamente de Mãezona que ela ela é uma ela é aposentada funcionária do Banco do Brasil aposentada funcionária aposentada do Banco do Brasil e ela juntamente com seus filhos foi se dedicar à produção orgânica de alimentos e ela tem uma participação muito grande nesse caminhado coletivo aqui também aqui nós temos o Eloy um outro agricultor aqui atrás está o Rogério aqui dentro do campus aqui a produção alface tomate aqui é vagem isso aqui quem está produzindo é o Maurício filho da Carmen o Maurício ele era agrônomo e foi trabalhar na propriedade que a família tem na produção de orgânicos aqui a cerola aqui também na propriedade do Maurício da Carmen e da Thais que é a irmã do Maurício que eles consorciam aves com verduras frutíferas aqui são indígenas de um dos dois projetos não lembro se é dos Guaranis dos Caingangues Guaranis aqui que eles estão comercializando produtos aqui é quando a feira era num outro espaço anterior aqui também os Guaranis aqui por exemplo então os consumidores compram cestas dos Guaranis a obra dos Guaranis dos Caingangues dos Caingangues e as cestas e aqui temos a Ana Primavesi Ana Primavesi ela está há 96 anos 98 anos Ana Primavesi dá origem à nossa feira ela é suíça é da suíça e ela foi professora na Universidade Federal de Santa Maria e ela é considerada uma das pioneiras no campo da agroecologia não só no Brasil mas no planeta ela trabalhava a questão dos solos ela juntamente com o marido dela e ela foi professora na Federal de Santa Maria e ela está com com essa idade ela está com 98 na época tinha 96 97 e quando foi inaugurada nós convidamos a filha dela que foi participar da feira em Santa Maria ela mora atualmente em São Paulo e ela levou uns moranguinhos quando chegou em São Paulo a filha dela deu uns moranguinhos para ela e ela experimentou esses moranguinhos devem ser orgânicos e efetivamente é então dali que vem o nome Ana Primavesi que é reconhecida mundialmente como uma das mães da agroecologia então por isso o nome fez a Ana Primavesi aqui eu vou tentar com isso conseguir dar um panorama do que a gente faz de agora em diante são mais reflexões o que a gente faz sobre o processo sempre voltam fotos mas eu tentei dar uma panorâmica no primeiro momento uma visão em extensão do nosso trabalho e aqui a gente também tem um processo reflexivo a ideia de práxis sempre você tem a prática acompanhada de uma teorização a nossa práxis ela tenta sempre juntar ações no campo produtivo e no campo educativo reflexivo bom, aqui eu não vou poder me estender muito porque eu acho que se não queremos dialogar depois também se alguém tiver algum ponto específico nós avançamos no diálogo mas uma das questões que esta feira o projeto os outros mas também com a mesma intensidade mas o que a gente focaliza mais é do grupo dos orgânicos tem trabalhado dialoga profundamente com aquilo que o Boaventura chama de lógica do tempo linear a ideia que a história tem sentido e direção únicos conhecidos definidos pelos países do hemisfério norte e os demais devem segui-los então ele problematiza essa lógica falando da existência de outras temporalidades isso para nós é muito fica muito claro a nossa caminhada a partir do pensamento latino-americano em ciência e tecnologia que a agenda de pesquisa a concepção epistemológica única ela se constitui numa espécie de correia que realimenta a lógica do tempo linear a agenda de pesquisa única ela veicula ela faz circular valores que são funcionais a lógica capitalista eu vou recolocar aqui então você tem a lógica do tempo linear é a LTL que eu coloquei ela dialoga profundamente com a concepção tradicional linear de progresso que nós já vimos trabalhando antes que ela diz o seguinte o desenvolvimento científico gera desenvolvimento tecnológico o desenvolvimento tecnológico gera desenvolvimento econômico e o desenvolvimento econômico gera desenvolvimento social isso está presente no imaginário da sociedade brasileira e latino-americana a ideia de que quanto mais ciência você tiver vai ter mais tecnologia mais economia e mais bem-estar social um processo linear que no final nos conduz a um final feliz então só que não só que não então esta engrenagem a ideia de uma agenda única de pesquisa que eu mostrei lá no início aqueles temas eles não são neutros eles caderem valores e esses valores são redistribuídos por esta engrenagem para para que funcione esta lógica do tempo linear bom aqui eu não vou me ater eu só o que eu coloco aqui é que esta lógica do tempo linear que tem como uma das correias de transmissão a concepção linear de progresso é de que mais ciência mais tecnologia mais economia mais bem-estar social é uma forma de colonialismo materializado na pesquisa científica nós atuamos como se nós fôssemos uma estação retransmissora dos países do hemisfério norte aqui não vou também poder me estender mas o Boaventura fala em democracia de baixa intensidade concepções tecnocráticas de ciência e tecnologia fragilizam sociedades democráticas então a ideia desse modelo aqui mais ciência mais tecnologia ela é sustentada e realimenta a ideia da neutralidade das decisões o técnico toma decisões neutras a perspectiva salvacionista mais e mais ciência no final nós vamos ter um futuro feliz e o determinismo tecnológico a sociedade corre atrás da tecnologia a tecnologia que define o nosso futuro e isto gera tudo isso sustentado por uma concepção de neutralidade da ciência uma concepção tecnocrática ela está associada à democracia de baixa intensidade que não casam não combinam concepções tecnocráticas com sociedades democráticas e aí nós temos pesquisas no Brasil e em outros países também de que isto aqui faz parte do imaginário da sociedade hoje já não se fala mais tanto em progresso linear mas se fala na teoria da inovação e do empreendedorismo vocês devem ouvir muito esses temas aqui na universidade também existe um autor Wiener dos Estados Unidos do trabalho no MIT ele diz que hoje não se fala mais tanto em progresso porque ele essa historinha aqui as pessoas perceberam que não acontece e hoje o discurso é da inovação você tem que inovar 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 se a tua empresa faliu se você individualmente não está bem é porque você não inovou então esse é o novo discurso que a lógica capitalista nos coloca bom aqui eu não vou me estender também não aqui aqui uma coisa interessante da lógica no tempo linear que acontece em todas as dimensões o Boaventura fala no sentido mais geral da história mas todas as ações menores na sociedade assim como outras também maiores como a evolução das espécies o nosso imaginário é a nossa visão do mundo e conformada por essa lógica linear e os autores Condemy e Savatier Nendatar nosso irmão uma coisa assim no título do livro ele fala que nós já enxergamos os Nendatars como nossos antepassados mas hoje já se tem evidências que eles foram nossos irmãos então dentro dessa visão concepção linear a própria evolução das espécies parece que um vem atrás do outro e esses autores mostram não é isso aí tem novas testes genéticos que mostram não, eles eram nossos irmãos não eram nossos antepassados mas dentro da lógica linear aparece isso bom, a terceira o terceiro ponto já vou passar rapidamente só trazendo os aspectos então em termos de concepção de visão que nós temos nesse trabalho nós acreditamos que um outro mundo é possível a partir da experiência das vítimas da opressão e aí tem aqui algo que eu escrevo um livro que eu publiquei em 2008 e diz assim somos excluídos que tem motivos para buscar rupturas porque os opressores provocariam rupturas no modelo se com suas constantes vitórias lutam para mantê-lo então a ideia é que se nós acreditamos numa construção numa sociedade melhor mais justa ela não vai vindo de cima para baixo e essa é a concepção de extensão que nós trabalhamos nós estamos trabalhando então em psicologias do sul pedagogia do compromisso do Freire e o pensamento latino-americano em ciência e tecnologia sociedade a nossa ecologia de saberes não vou poder me estender muito depois se houver interesse eu deixo essas lâminas disponíveis o nosso diálogo de saberes que tem como ponto de entrada os produtores que procuram uma universidade e a partir deles começando pela extensão nós temos um diálogo com consumidores nesse grupo fazem parte estudantes da UFSM que nos visitam aqui eu não trouxe nenhuma foto mas nas quartas fez grupos da agronomia não lembro quais os cursos que vem dialogar com os produtores com outras pessoas nós temos agrônomos em matéria professores técnicos pesquisador da FEPAGRO um diálogo de saberes isso aqui eu vou mostrar um exemplo então é isso que nós isso gera no nosso entender uma produção conjunta da práxis agroecológica e da aprendizagem e da produção do conhecimento aqui foi na cidade de Ibarama onde as mulheres principalmente guardam as sementes que cultivam as sementes criolas então o grupo foi para Ibarama trocar experiências conhecimentos sementes sobre a produção agroecológica então só para vocês terem uma ideia quem são esses diálogos que nós estabelecemos então nós temos aqui a Isadora ela é da Imaterma técnica a Thais é filha da Carmen também ela tem mestrado e está trabalhando na produção agrícola então nós temos muitas pessoas que ao mesmo tempo que tem outras atividades ou tem outras formações voltam ou se predictam a produção agrícola aqui nós temos a Janaína que é filha do Paulo e da Márcia aqui atrás este que é estudante de engenharia os engenheiros sem fronteiras aqui este aqui o Jean ele é produtor assentado do MST e é o mesmo estudante um curso que foi criado no não sei se foi no governo de Ibarra ou Lula que é a educação do campo então nós temos várias pessoas que fazem cursos de graduação saúde e educação do campo e que muitos deles são assentados da MST é o caso do Jean e do Teles aqui aqui atrás temos o Zé uma longa trajetória de assentado da MST um agricultor aqui a Miriam também é agricultora Eloy é agricultor Rafael é agricultor agrônomo Paulo e Márcia companheira e aqui a companheira do Rodrigo então para mostrar quem são esses sujeitos que dialogam no nosso processo aqui uma outra atividade de formação isso aqui é um dos assentamentos do MST o assentado é o Antoninha aqui então aqui temos o Zé também o Valmir irmão aqui atrás não está bem visível é a Isadora técnica da Imater com formação agronomia não lembro não é formada em agronomia né aqui o agricultor filho da Carmen Maurício esta aqui é uma professora da economia da universidade que acompanha o trabalho dois alunos estudantes dela aqui o Eloy e aqui não lembro o nome dele ele é filho do de um dos agricultores esqueci o nome do Rogério Rogério filho do Rogério Tiago né são dois irmãos não lembro bem aqui também fazendo parte desse coletivo que dialoga aqui foi quando foi recebida a certificação da produção orgânica nós temos aqui o Maurício o Guilherme que é técnico da EMATER aqui já é conhecido aqui no momento que ele é representante do governo do MAPA que esteve lá aqui o professor Picolotto da Sociologia a Thais que é filha da Carmen este é o Ricardo da EMATER também um técnico professora do Colégio Politécnico Maurício aqui atrás está o Frons aqui também então vou tentar acessar um pouco quem é esse coletivo que dialoga que produz conhecimentos a nossa práxis bom, aqui não vou me ater nem aqui já vou adiante aqui aqui uma rápida parada o Boaventura fala em quem são esses conhecimentos que fazem parte da Ecologia de Saberes o pensamento latino-americano fala em conhecimentos inéditos gerados por demandas ignoradas pensamento latino-americano demandas que nunca foram pesquisadas temas que não foram pesquisadas e a ideia vários autores que falam na produção de novos corpos teóricos onde você tenha a superação das chamadas duas culturas chamadas ciências naturais ciências humanas mas que você tenha corpos teóricos que resultem da articulação do diálogo entre os vários campos de conhecimento o Renato Dagnina atualmente fala em um conceito novo tecno-ciência solidária ao invés de tecnologias sociais ele está usando tecno-ciência solidária bom o quarto ponto co-produção e co-aprendizagem aqui eu vou brevemente colocar no campo da esquerda um conceito muito caro é a ideia do trabalho com o princípio educativo nós perguntamos o seguinte o trabalho alienado pode constituir-se um princípio educativo por exemplo onde o fora separação entre concepção e execução entendemos que é muito complicado se falar em trabalho com princípio educativo quando você tem essa separação e o trabalho voltado para o valor troca nós temos tentado sim trabalhar o trabalho com o princípio educativo mas no campo da agroecologia onde nós temos tanto concepção quanto execução os últimos dois meses nossos agricultores a cada 14 dias se reúnem para planejar o que eles vão plantar o que vão produzir então eles têm tanto a concepção quanto a execução então nós estamos tentando antecipar movimentos para um ou outro mundo possível dentro da prática onde as pessoas não estão apenas executando mecanicamente como acontece no agronegócio nas monoculturas onde as pessoas vão plantar soja trigo está definido não, aqui são os próprios agricultores que definem o que eles vão produzir dialogando com os consumidores e disto resultam esses diálogos que eu mostro para vocês duas categorias que nós estamos trabalhando bastante que é a coprodução e coaprendizagem processos produtivos dialogando com processos educativos e aqui tem um aspecto interessante nesse diálogo com o consumidor que para nós é fundamental ela trouxe um elemento interessante para nós uma fala que surge que é a seguinte no mercado tem tomate o ano inteiro só que nossos agricultores não produzem tomate o ano inteiro não produzem moranguinho nós temos que obedecer as razionalidades as condições e grafos climáticas então nós entendemos que há sim a necessidade de diálogo com os consumidores mas também problematizar esse diálogo aqui nós temos um evento que acontece no começo quando um conjunto de consumidores se reúne para potencializar a feira foi assim um evento marcante em Santa Maria teve uma feira orgânica tinha muitas pessoas na expectativa então aqui nós temos uma reunião em um grupo de consumidores discutindo como que eles poderiam auxiliar os produtores a potencializar a feira bom aí o tomate o ano todo isso significa insustentabilidade aqui eu vou ler algo que eu tento resumir não negando a existência de linearidades como a flecha do tempo de gradação de energia a existência de rupturas de descontinuidades de retornos do tempo cíclico é mais compatível com a dinâmica dos ecossistemas das quais a espécie não faz parte o que nós esquecemos sistematicamente quer dizer dentro da lógica do tempo linear nós queremos que linearmente por exemplo se tenha tomate o ano todo tudo nós tentamos enquadrar dentro dessa lógica do tempo linear que é uma característica da lógica do capital só que isto é incompatível é impossível é insustentável só para trazer um exemplo o Assisio esteve junto numa propriedade dos Potter onde eles conseguiram produzir tomate o ano todo só que isto quer dizer antes se nós queremos ter tomates o ano todo que essa a ideia que o consumismo passa para nós se nós não conhecemos os ciclos naturais a natureza os ecossistemas ligados a movimento de rotação e translação da terra nós achamos que tem que ter o ano todo para ter o ano todo é possível por exemplo no Rio Grande do Sul você traz tomate de São Paulo só que isso em termos de transporte em termos de qualidade de produto significa uma degradação uma insustentabilidade muita energia degradada uma outra forma é produzir no local mas nos meses de frio não é possível o que os Potter fizeram? construir uma estufa e mesmo assim no inverno a temperatura ficou muito baixa temperatura muito baixa as flores do tomate caem e não produz frutos eles colocaram aquecedores dentro com energia elétrica só que isso é algo insustentável então quando você tenta contrariar os ciclos naturais nós passamos a ter insustentabilidade então a a lógica capitalista ela não respeita as lógicas temporais naturais os ecossistemas funcionam basicamente por ciclos mas eles também tem linearidade a energia se degrada sempre você não pode recuperar a energia perdida que você gastou para aquecer aquela estufa então você tem linearidades e circularidades tempo cíclico e dentro da lógica do capital por exemplo na agricultura e em outros setores também se tenta construir um mundo artificial paralelo para se contrapor aos ciclos naturais só que para fazer isso você consome muita energia isso está associado a insustentabilidade socioambiental bom ponto 5 o ponto 5 eu coloco contribuições a práticas para novos outros processos educativos formativos já somos muitos de nós aqui professores há muito tempo e a forma de organização da escola tradicional convencional limite uma série de coisas que nós entendemos ser fundamentais para pensar uma outra escola uma outra sociedade por exemplo a questão do interdisciplinar multidisciplinar pensar o currículo então são questões que dentro da padronização curricular são muito difíceis e nesse processo nós percebemos avanços por exemplo no diálogo entre processos produtivos educativos a reinvenção do espaço tempo de processos educativos formativos planejamento coletivo e autogestão conceber e executar a reinvenção do currículo a complexidade dos problemas reais abordados a partir de perspectivas inter e multidisciplinares a superação da concepção propedeutica que é muito forte na educação tradicional por que eu estou estudando isso amanhã você vai precisar o tempo presente na escola é o tempo de sofrimento a ideia de futuro não, futuro você vai precisar problematização da lógica do tempo linear e permite a vivência de valores contra-hegemônicos isso é um dos principais aspectos que nós temos percebido nessa caminhada a vivência de valores contra-hegemônicos a lógica do capital autogestão é um aspecto importante que nós temos percebido também e aí é uma questão central neste coletivo a decisão central está tomada nós vamos trabalhar com a agroecologia não se entra em discussão vamos trabalhar com monoculturas com agronegócio não as pessoas que participam que se engajam nesse coletivo vem porque já tem uma decisão tomada nós vamos nos dedicar à agroecologia bom, aqui é um evento que eu participei desde recentemente com outras pessoas que trabalham com incubadoras sociais nós começamos a pensar um currículo para a educação popular que dialoga muito com a ideia de universidade popular dos momentos sociais este currículo nós encaminhamos algumas possibilidades esse currículo teria por exemplo economia solidária incubadoras sociais tecnologias sociais técnicas de ciência solidária agroecologia nós muitas vezes tentamos fazer educação popular com os currículos convencionais das escolas o que nós achamos muito limitado então nós estamos avançando tentando pensar o currículo isso não é para ser uma receita mas algumas possibilidades para pensar a educação popular e nós temos uma dimensão metodológica também um dos primeiros elementos é a questão da práxis não basta você discursar sobre economia solidária sobre esses aqui você tem que vivenciar esses processos autogestão pesquisação diálogo de saberes e resgate de valores isto gera formação política quando você e será que está vermelho? intencionalmente intencionalmente foi colocado em vermelho bom, aqui estou fechando agora este modelo tradicional linear veja o desenvolvimento científico e tecnológico a tecnociência quem controla isso quem comanda isso no modelo linear demandada pelo capital pelo mercado pelas empresas o desenvolvimento econômico é comandado também pela lógica econômica capitalista e as empresas aí uma fala do Zaglino supostamente as empresas vão derramar o bem-estar social o bem-estar social é uma decorência de tudo isso aqui só que na prática nós sabemos que aqui não chega e o que nós estamos fazendo é inverter esta linearidade nós estamos colocando o desenvolvimento social como ponto de partida as demandas daqueles sujeitos dos novos projetos em situação de vulnerabilidade passam a ser o ponto de partida e aí nós estamos pensando numa outra lógica em que você tem o desenvolvimento social o bem-estar social significa você começar pela extensão pelas demandas dos excluídos e aí nós perguntamos para atender essas demandas que ciência que tecnologia que tecnociência nós precisamos será que é essa de capital que vai ser suficiente que economia nós precisamos e aí dentro do processo que nós estamos trabalhando nós estamos avançando nessas dimensões a busca de bem-estar social não ocorre por aqui a exclusão é cada vez maior a concentração econômica é cada vez maior e os excluídos são em cada vez maior número porque não se chega aqui então na nossa concepção nós começamos aqui e aí você tem esse bem-estar social ele pode ser atendido se você pensar outras formas de relações sociais outras concepções econômicas por exemplo economia solidária incubadoras sociais agroecologia e para que você chegue nisso passando por esse modelo econômico você precisa de outras concepções de ciência e tecnologia aí entra tecnologia social tecnologia solidária que é demandada pelos excluídos e rapidamente para fechar isso aqui são demandas que estão surgindo recentemente no grupo coletivo que a gente está percebendo que estão gerando novas pesquisas novas discussões por exemplo busca de autonomia na produção de sementes e mudas então tem a professora Marlowe que a gente está dialogando isso gera pesquisas com estudantes da universidade tecnologias sociais turismo rural sempre pensando na perspectiva educativa divulgação comunicação resgate de culturas alimentares processamento de alimentos dia 18 vai acontecer uma oficina sobre produção orgânica de alimentos é o processamento aqui estão o tempo na história formação de novos agricultores quer dizer tudo isso é perpassado por processos educativos formativos co-produção e co-aprendizagem então isso aqui está sendo sinalizado como desafios como novos projetos que vão nos ajudar nesse círculo aqui a buscar efetivamente qualidade de vida para essas pessoas e um outro modelo de organização sócio-e-colômico é isso boa tarde a todas e a todos primeiramente agradecer o convite da Tereza Cunha e da equipe do Ciclo e a Odécio Alta estimulante e brilhante apresentação é tão bom poder ver como ainda temos espaço vivo dentro da universidade e pulsantes que estão criando e mesmo nesse cenário tão adverso a minha pesquisa como o Gabriel falou antes é sobre universidades populares na América Latina que são espaços e experiências que partem da luta dos movimentos sociais para a construção e validação de outros conhecimentos próprios dos saberes e organizações populares então assim não necessariamente partindo de uma discussão da universidade tradicional mas sim desses outros espaços que estão aí nessa luta nessa luta do conhecimento contra saberes historicamente hegemônicos eurocêntricos e um pouco nessa linha e curiosamente um dos principais sujeitos da minha pesquisa um grupo na Argentina chamado Universidade Trasumante parte de um projeto de extensão originalmente que era levar e aí depois vou problematizar isso levar esses conhecimentos universitários para outras partes do país que eles chamam um curso de outro país os povoados no interior da Argentina etc em que a universidade não está presente então fazer presente a universidade é onde ela não está e nesse processo de oficinas com a arte circo e educação popular foram formando uma rede e se radicalizando nesse processo até que deixaram de lado o processo da universidade e criaram um movimento próprio então assim foi de certa forma um caminho inverso e é muito interessante isso no final dos anos 90 e persistente até hoje num trabalho árduo e alegre de autonomia e pensar a universidade no Brasil na América Latina não dá para isso o colega Dess falou da questão da universidade do mesmo universidade de Coimbra para a gente no Brasil como o nosso país não teve universidade não teve ensino superior até o século XX então assim mesmo depois do processo de dependência a gente ainda tinha essa dependência epistemológica digamos assim e quando a gente cria a universidade no século XX ela importa o modelo português parte do modelo francês e um pouco do modelo americano de universidades e um dos poucos aspectos que você vai ter de certa forma uma inovação uma tentativa de criar um modelo próprio seria a partir da discussão da reforma universitária de Córdoba em 1918 que teve um grande impacto no modelo latino-americano de universidade que é exatamente de romper esse isolamento do conhecimento científico conhecimento universitário da sociedade então assim a partir disso você vai ter essa incorporação de pensar de pensar a extensão para ir além dos muros assim já é uma 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 democratização desse saber científico construído dentro das torres de marfim como se diz e nisso temos ao longo desse processo século XX e agora nós temos três momentos que eu identifico que são muito importantes de se pensar a universidade brasileira primeiramente na década de 30 ainda no governo de Vargas que foi uma uma ditadura uma ditadura no começo de século XX nosso mas que houve uma tentativa de se pensar a universidade com a Anísio Teixeira e outros e de se pensar a universidade do Brasil num processo de pensar o próprio o próprio país mas esse esse projeto foi completamente abortado pelo caráter democrático intercultural e inovador da proposta então assim era um projeto bastante revolucionário de universidade e foi abortado nesse momento por essa ditadura na década de 60 nós vamos ter novamente Anísio Teixeira no João Goulart e Darcy Ribeiro pensando um modelo um novo modelo de universidade do Brasil que viria a ser a UNB e de pensar um projeto realmente para pensar o país pensar o nosso ensino superior a partir dos conhecimentos da trajetória brasileira e um projeto igualmente inovador e se você pega esses dois esses dois momentos eram realmente construções que refletiam um processo de efervescência cultural e transformação do conhecimento popular no Brasil você tinha Paulo Freire discutindo cultura e educação popular você tinha vários grupos fazendo discussões muito avançadas que até hoje são inconclusas e novamente nós temos uma interrupção pelo golpe militar de 64 e que isso é completamente interrompido e na verdade nós temos uma nova imposição de um modelo universitário e de ensino técnico pelos Estados Unidos pela associação alinhamento com uma agência de financiamento chamada USAID e que vai moldar os planos do ensino técnico e do ensino universitário brasileiro e depois uma redemocratização nesse terceiro período que eu vou referir nós temos uma tentativa de formar dos projetos mais autônomos da universidade conseguir consolidar esse processo de extensão e outras ações nós vamos ter a partir dos governos de Lula sobretudo uma tentativa de democratizar essa universidade que sempre apesar desses momentos mais que se pensou mais a universidade ela continua sendo completamente elitista completamente voltada para os brancos na sociedade brasileira uma preponderância de homens nos cursos chamados cursos de mal destaque etc então assim você tem uma universidade completamente elitista e que não pensa como o Décio falou não pensa as questões sociais e sim traz desse 1% global desse 1% nacional as questões de pesquisa e nesse processo das políticas de afirmação políticas afirmativas de você ter uma criação de novas universidades com outro caráter interiorização da universidade pública você tem uma criação de cotas sociais de cotas raciais que você traz não só um acesso maior mas você começa nesse processo que o professor estava falando de pintar a universidade de outras cores você está trazendo outros elementos para se pensar com o próprio conhecimento e ao meu ver não é à toa o colega falou um pouco sobre isso esse ataque à universidade pública e a esse modelo essa tentativa de democratização está completamente vinculado também a isso esse projeto ultra neoliberal autoritário que nós estamos tendo agora combate qualquer forma de construção de um conhecimento próprio de um conhecimento vivo de um conhecimento popular e nesse sentido e assim isso não para dizer que essas políticas do governo Lula e do governo Dilma fossem políticas necessariamente revolucionárias e que estivessem profundamente transformando a universidade brasileira mas era um esforço de você ter outros atores dentro da universidade pensando o conhecimento e isso tem incomodado bastante e voltando para a questão da extensão e do diálogo que o professor falou sobre Paulo Freire e Boa Ventura de Sousa Santos é muito interessante pensar a crítica que Paulo Freire faz à extensão universitária exatamente como esse processo de colonialismo do saber universitário usando termos da aventura da monocultura do saber então assim a universidade leva estende diretamente usando o sentido da palavra estende seu conhecimento para outras para as comunidades excluídas e isso tem um mérito em si de você estar levando esses conhecimentos historicamente construídos pelas sociedades normalmente com dinheiro público mas isso tem um efeito também perverso de você estar negando o saber dessas comunidades dos agricultores o Paulo Freire trabalha a partir de um exemplo o trabalho da alfabetização com agrônomos e os trabalhos dos rurais e os agrônomos estariam levando o conhecimento para pessoas que estão há décadas há séculos trabalhando a agricultura camponesa etc diferentes saberes e é o agrônomo formado em um curso de quatro anos que vai levar a verdade para essas pessoas então assim pensar uma extensão ao contrário é uma questão fundamental nesse processo e ver como apesar de a gente manter esse nome de extensão universitária no nosso tripé tripé universitário você tem experiências que tentam ressignificar e ressignificar isso na prática e isso é importantíssimo poder ver isso acontecer porque se a gente continua mantendo a universidade a única atividade extra-muros da universidade é levar esse conhecimento nós estamos perpetuando esse modelo de saber esse modelo hegemônico de conhecimento e nós vamos ter dentro dessa proposta de uma questão levantada a partir do que o professor falou apesar desse modelo de extensão se fala da resistência dos demais professores normalmente na extensão universitária a gente vê um entusiasmo maior em professores em grupos que estão ligados à discussão social quando na verdade é para sair em todas as áreas e com essa visão mais tecnocrata do governo atual e desse momento político que nós vivemos que impactos estaria havendo já nesse próprio projeto atual já havia resistência à institutividade então assim como é que isso se aprofunda e aí nessa questão de do Boaventura tratar de uma aposta de uma extensão ao contrário através uma das apostas dele é através da universidade popular dos movimentos sociais então assim dessa proposta de ecologia de saberes e interculturalidade e são atividades que acontecem por meio de oficinas e numa articulação de diferentes coletivos diferentes movimentos junto com grupos universitários buscando romper com essa com essa estrutura de conhecimento de uns sabem e outros aprendem num diálogo constante desses conhecimentos sobretudo os conhecimentos formos dados na luta então assim isso é uma experiência uma aposta claramente para essa transformação e tem buscado ultimamente um processo de institucionalização no sentido de parcerias concretas tanto com universidades temos casos tentativos com universidades públicas brasileiras como a Unifesp de São Paulo e outras que por um lado tem esse conflito de institucionalidade e não institucionalidade mas é uma aposta de trazer essa discussão cada vez mais para dentro da universidade então assim trazer esse conhecimento não ser acho que a ideia desse conhecimento da instituição ao contrário é exatamente da universidade ser permeável utilizando as citações que o professor trouxe ser permeável a esses outros saberes romper com essa lógica com esse paradigma monolítico da universidade brasileira e as universidades populares de maneira geral as experiências que eu tenho contato tenho trabalhado são apostas nessa construção dos saberes por exemplo trabalhei com a MST na Floresta de São Fernandes e parte dessa da discussão que havia nas articulações com universidades públicas era inclusive de discutir o próprio currículo dos programas então assim não era simplesmente querer passivamente ser aliado da universidade não nós queremos pensar um curso universitário nós queremos pensar um mestrado colocando no currículo construindo o currículo conjuntamente uma pedagogia da terra uma pedagogia da praxis nesse processo e isso nesse momento que vivemos é fundamental no momento que nós temos uma universidade sendo atacada acho que apostas em ações como essas são apostas de semeadura de rebeldias então assim nós estamos em um momento que não só deve ser de resistência mas de pensar em como vamos sair disso então esses exemplos como o professor trouxe nos estimulam a pensar a universidade como esse espaço vivo não só de resistência mas como de criação e atualmente estou participando de um processo de uma oficina da universidade popular dos movimentos sociais em Recife em articulação com duas universidades a Universidade Rural de Pernambuco e a Federal de Pernambuco outras instituições acadêmicas e diversos movimentos sociais e coletivos como o movimento quilombola pernambucano Federação de Mulheres de Pernambuco o MST o movimento sem teto grupos de expressão artística e parte dessa atividade estou trazendo isso por quê? porque essa essa oficina que acontecerá em dezembro será realizada no Centro de Formação Paulo Freire do MST no assentamento da Normandia e que está sob ataque do governo Bolsonaro e gostaria de compartilhar num momento como esse num espaço como esse a necessidade de defendermos espaços como esse que é um espaço de construção autônoma de conhecimento e que está num assentamento consolidado desde 1998 inclusive com o apoio do INCRA foi formado os espaços e a ordem judicial agora é de despejo e inclusive de destruição dos espaços educativos então assim no momento que nós temos cortes de verbas para a educação em todos os níveis a proposta do nosso judiciário e do INCRA é de destruição de um espaço de formação de uma escola que trabalha tanto em nível básico como em educação dos jovens adultos e em formação em parcerias de extensão universitária e em formação política enfim acho que espaços como esse e trabalhos como o da Ana Primavesi são fundamentais nessa luta do conhecimento nessa luta de um espaço digno para os movimentos sociais para as organizações populares e toda essa luta por uma democracia tanto social como cognitiva é isso é isso muito